Música Muito bem, nessa festa, nessa confraternização aqui ao nosso lado, já os cesteiros 2003, daqui o Wilton, também nesse momento aqui o Pedro ao nosso lado, que nos fala um pouco mais também dessa incumbência, né? Começa pra vocês a festa a partir de agora, né Pedro? Nós estamos começando realmente ainda um pouco nervosos, mas muito motivados e dispostos. E esperamos que com a ajuda de todos, possamos alcançar os objetivos, propostos muito nobres. Certo, a gente fica feliz também pelos nomes, né? São pessoas assim bem especiais, bem legais também. Todo ano a gente tem as renovações e tem as ideias novas também pra festa, né? Você tem alguma ideia pra festa do ano que vem ou ainda estão conversando? Ainda não temos uma ideia formatada. Eu e o Wilton, mais a Tereza e a Jane, nós estamos na verdade com uma tempestade de ideias, que precisaremos ainda formatar pra que possamos aí realizar de uma forma melhor possível. É muito cedo também ainda pra se falar nas ideias, mas aos pouquinhos as coisas vão fluindo também, né? Não tem dúvida. Devagar nós vamos acomodando as ideias e realizando tudo aquilo que for possível com muito amor, muito carinho e com a ajuda de nossos padroeiros. Certo. E o seu Wilton, como é que tá aí também a emoção, o coração, pra tocar esse barco daqui pra frente? É, muito emocionado, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que é um compromisso, é uma responsabilidade muito grande, mas a festa, ela tem uma estrutura montada. É lógico que nós vamos dar a nossa contribuição, nós vamos deixar a nossa marca, mas felizmente existe uma estrutura. E essa estrutura vai nos ajudar muito. Tá certo. Parabéns a vocês. Lembrando que já em outubro acontece o jantar do Alcachofa, é isso? É, nós já estamos aí pensando bastante no evento do jantar da Alcachofa, que é o primeiro evento ao qual nós vamos procurar fazer o melhor possível. E esperamos que todos colaborem, que todos possam participar, não só vindo para o jantar, mas também aproveitando o máximo possível a festa. Obrigado, Abassão, pra vocês. E sucesso no evento, tá bom? Então, queremos agradecer também a atenção de todos com a gente e nesse momento, muito obrigado. A nosso lado agora a Jane, esposa do Pedro, que nos fala um pouquinho também nessa emoção de ser festeira e começar um trabalho a partir de agora, né Jane? Com certeza. Vai ser um trabalho bastante árduo, a gente tem consciência disso, mas assim, Carlos, como a gente vem falando esse tempo todo, nós somos filhos de coração de São Roque. Estamos aqui há quase 30 anos, nossos filhos casaram aqui, nossa neta nasceu aqui. Então, assim, foi uma emoção muito grande, é uma responsabilidade. Eu acho que hoje nós temos que cuidar bastante do lado espiritual que essa festa tem, não é? Então, a gente vai trabalhar bastante pra que isso aconteça de uma forma bem tranquila. A gente pede a colaboração de toda a cidade. Essa festa não é nossa, a festa não é dos festeiros, a festa é da cidade. Então, a gente só tem a agradecer a confiança que depositaram em nós e pedir a São Roque, a Nossa Senhora da Assunção, que esteja no nosso caminho, que Deus ilumine a nossa caminhada pra que tudo aconteça da melhor forma. Boa sorte a vocês e parabéns, tá bom? Obrigada, eu agradeço a você, contamos com a sua colaboração, como toda a equipe que está, que veio nesses anos todos. Eu agradeço, Carlos. Obrigado, gente, sucesso. Viu? Muito obrigada. Muito bem, eu falo agora com o Leôncio, que está aqui ao nosso lado também nesse momento, e nos fala também um pouco mais desta festa que terminou pra vocês, mas que com certeza vocês vão curtir bastante aqui pela frente também, as próximas festas, né, Leôncio? Ah, vamos sim. E o que precisar da gente também, com apoio pra ele, a gente vai dar um apoio, e vamos passar todas as coordenadas pra ele, estamos à disposição deles aí. Mas foi muito boa a festa pra gente, foi muito bom. Qual que é o balanço final que você faz assim na festa, do evento, das amizades que vocês fizeram também? Ah, muito boa, muito boa. Eu achei que era fazer a festa, no fim ficou muitas amizades aí que, sem dúvida, muito bom, muito bom. Tá certo, e hoje nesse evento festivo, a entrega dos carros, das chaves, também foi muito bacana, né? Também, muito bom. Bom, porque é gente contente que ganhou o carro, né, mil pessoas, né, mil ripas, e só cinco pessoas ganhar, né, então, muito, isso é gostoso. É gostoso. Parabéns, Leôncio. Tá aqui a Nadir também. Muito obrigado. A esposa do Leôncio, que nos fala também das suas recordações, das coisas boas que aconteceram pra você nas festas de agosto desse ano. Ah, as conquistas das amizades, o aprendizado, porque você aprende muito na festa, né? Aprende como montar jantar, aprende a parte religiosa, muito, eu era bem frequentadora de igreja, como sou até agora, né? Mas, muita coisa a gente não sabia, a gente fica assim, saiu interagindo junto com a igreja. A parte evangelizadora foi uma parte, assim, maravilhosa pra nós. Várias pessoas, vários conhecimentos, várias amizades, as pessoas que nos ajudaram, que ficaram, abraçaram junto com a gente mesmo, né? Isso foi muito bom, foi ótimo. Vocês criaram bastante coisas diferentes também, inovaram na praça também, né? Inovamos, inovamos na praça, inovamos com shows, inovamos com algumas coisas também dentro da festa, né? Tiramos algumas coisas, colocamos outras. Eu acho que cada festeiro tem que deixar um pouquinho do seu dedinho, da sua marca, né? E desde que sejam marcas boas, né? Se for pro bem da festa, se for pra melhorar a festa, eu acho que tudo é válido, né? Obrigado, Nadi. Parabéns a você, parabéns ao Leôncio também, e sucesso a vocês. Pra vocês também, e a gente agradece também ao Jornal da Economia pela cobertura que vocês deram pra gente, foi maravilhosa, né? Um beijão pra Marta, tá bom? Obrigadão, conte com a gente sempre, tá bom? Muito obrigada, obrigada. É uma continuidade, na verdade você teve esse ciclo como festeiro, né? E continua sendo festeiro de agosto de 2012, mas que agora também fecha com chave de ouro esse evento, né, Roque? É, graças a Deus, pra nós foi emocionante e foi uma experiência muito importante, né, que nós tivemos durante todo esse ano com as festas de agosto. Como é que fica? A emoção, as recordações? É, é o que a gente fala, né, é um até breve, porque nós, como são roquenses, né, não perdemos essa essência, né, de estar ali colaborando, prestigiando as festas de agosto. Mas já dá aquele sentimento de, pô, que venha a próxima, né, sabendo que não estaremos à frente, mas torcendo muito e colaborando com os novos festeiros. Isso que é o mais importante. Parabéns pra você também, em nome do Jornal da Economia, pelo trabalho que você realizou junto com a Beth, também com o Leôncio, com a Nadir, que a gente sabe que não é fácil segurar a onda, a peteca de uma festa de São Roque, mas vocês tocaram com muito carinho, com muito amor, né? É, graças a Deus e pudemos contar com pessoas, né, e veículos como o de vocês, Jornal da Economia, que desde o início sempre esteve ao nosso lado, prestigiando, colaborando. E a você, Carlos, que dispensa, né, agradecimentos, né, que esteve conosco também, o nosso muito obrigado. Obrigadão, tá? Eu falo com a Beth, a Beth tá com a aula de entrevista, desse bate-papo, fazendo um balanço da festa, como é que ficou o seu coração? Não, pra mim foi, realmente, foi muito emocionante, né, que eu acho que pra todo mundo, né, a emoção é muito grande de ser festeira, né, E eu acho que isso serviu, assim, pra, pra a gente conhecer, né, as pessoas e as pessoas conhecerem a gente como a gente realmente é, né, E aqui eu só quero deixar meu agradecimento a todos que colaboraram nessas festas e que São Roque e Nossa Senhora continuem iluminando a todos. Parabéns a você, Roque, também muita alegria, muita felicidade a vocês, tá bom? Obrigado, obrigado, Guadalupe, e obrigado, muito obrigado ao Jornal da Economia, né, que nos apoiou desde o começo. Obrigado, obrigado, Carlos Melo. Obrigada, obrigado. Fica com o meu trabalho, mostramos um pouquinho também do evento aqui na Aracai Veículos, E também a palavra dos festeiros de agosto de 2012 e também dos festeiros de agosto de 2013. Jornal da Economia, um jornal diferente. Música Música